A coleção Gés do Mundo é a nova linha de cosméticos da Sexy Hot, inspirada nas diversas culturas do planeta. São cinco tipos de gés com funções diferentes para aguçar suas fantasias através de massagens sensuais. Por serem super práticos, aproveite e escolha o que mais agrada seus instintos e leve com você para onde for.